Bom dia, meu povo, ó, fazendo aqui um beijuzinho, ó que como, ó, olha, olha, um beijuzinho, tomar um cafezinho delicioso neste time, aí já fiz vários beijuzinhos hoje, já botei manteiga, ó, sou o mesmo daquela que gosta de me exibir, né, me exibir assim, ó, o beijuzinho já com manteiga, ó, aqui eu vou colocar manteiga, e gente do céu, o tamanho dessa laranja, acredita, laranja de verdade, ó, é laranja de chupar, a única que eu achei na minha casa, no meu pé, lá no pé de minha laranjeira, madurinha, doce igual anel, eita, olha, o beijuzinho, artista ela, tchauzinho. Boa tarde, boa tarde, povo, ó, tô aqui sentada agora, ó, é, apanhando feijão podre, do meu que eu bati, minha safra, mas tem mais um pouquinho, todo o podre, ó, todo mermado, choveu muito, mermou feijão, mas é bonito, é graúdo, todo misturado, mas ressumido, tchauzinho. Oi, gente, o que é, boa noite, o que já é boa noite, ó, tanto de feijão podre, uma boa noite, até amanhã. Oi, gente, o que é, boa noite, ó, tanto de feijão podre, E aí